Hoje eu quero mostrar para vocês como é fácil pregar botão na nossa máquina da SIMS do modelo Heavy Duty 6805C. Descendo aqui embaixo, tem o menu da máquina. Vamos abrir aqui a primeira tabela e no menu 2, vamos escolher o ponto 028, que é o ponto de pregar botão. Eu vou ligar a máquina e vou escolher aqui o menu 2 e o ponto 028. Aí apareceu aqui a sapatilha que eu tenho que usar, a sapatilha H, que é a sapatilha de pregar botão. A largura do ponto já está em 3.5 e o comprimento do ponto em nada, porque o comprimento do ponto a gente não pode alterar. A largura podemos alterar para usar em qualquer tamanho de botão. Eu estou com esse botão grande aqui, mas eu tenho outro médio aqui e outro bem pequenininho aqui. Então vamos testar os três botões. Vamos lá. Vou colocar a sapatilha de pregar botão. Essa daqui, tá, gente? A sapatilha H. Porque a SIMS dessa linha Heavy Duty, ela identifica as sapatilhas por letras, tá? Por exemplo, essa que está aqui, que eu estava usando, é a sapatilha de ponto acetinado, de pontos decorativos. É a sapatilha A. Não sei se de caso dá para ver. Tem um A lá longe, transparente, mas dá para enxergar, né? E aqui tem um H bem escondidinho. Eu não sei se dá para vocês verem, mas tem uma letra H bem aqui no meio, tá? Vou colocar a sapatilha. O azul é virado para você. Vou usar um tecido bege, tá? E a linha vermelha para vocês de caso a visualizar melhor. E vou testar os três botões, tá? O botão grande, o médio e o pequenininho. Vamos começar pelo botão grande. Vou posicionar aqui bem no meio. É muito simples. E agora, manualmente, eu vou testar se a agulha está encaixando no buraco certinho. Ó, encaixou. Pera aí, não abaixei o calcador, né? Não vai funcionar, não vai segurar, né? Agora eu vou testar o outro. A largura do ponto está em 3.5. Eu acho que ficou um pouco apertado. Eu vou colocar em 4.0. Aumentei um pouquinho. Ah, agora ficou melhor. Ó. Né? E agora aqui na tecla Start e Stop, eu vou selecionar e a máquina vai fazer o trabalho sozinho. Vamos lá. Ela deu arremate e pronto, acabou. Se você achar que a máquina deu pouco ponto, né? Porque, manualmente, eu rodei o volante. Então, ela já entendeu que a máquina estava costurando. Então, eu vou fazer desde o início agora, tá? Finge que é a primeira vez. Eu vou reforçar a costura. Já dá o arremate e pronto. Simples, né? Só cortar a linha. E aqui eu chego para frente e vou fazer nos dois buraquinhos da frente. Eu vou testar de novo. Um, dois. Vou apertar a tecla de Start e Stop. E pronto. Eu acho que ela dá pouco ponto, né? Então, é melhor fazer umas duas ou três vezes. Para ficar bem reforçado. Cortar a linha. E o ponto está colocado. Agora, eu esqueci de falar para vocês, pessoal, que antes a gente tem que tirar o braço da máquina. E aqui atrás da máquina, a gente tem um botãozinho que a gente vai abaixar os dentes da máquina, tá? Ó. Abaixou. Então, deixar lá embaixo, tá bom? Eu suspendi para mostrar para vocês que eu tinha baixado antes, mas não mostrei para vocês. Aí tem que deixar sempre os dentes da máquina baixados para baixo. Agora vamos continuar. Vou colocar o segundo botão. Vou colocar o botão médio. Vou posicionar. É muito fácil pregar o botão na máquina automática, né, gente? É mão na roda. Vou diminuir o ponto. Vou colocar em 3.5. Testei um. Outro. Eu acho que arrastou um pouquinho ali, né? Vou diminuir mais. 3.0. Isso. 3.0. Vamos lá. Ela dá o arremate, tá vendo? Mais uma vez. Agora fazer os buraquinhos debaixo. Certinho. Mais uma vez. Para reforçar. Cortar a linha. E pronto. Muito fácil, né, gente? Agora vamos colocar o botão menorzinho. Não, eu acho que eu coloquei muito para frente. O botão menor é mais chatinho de colocar, né? É pequenininho. Mas com jeitinho a gente consegue. Como eu estava falando, se você aí de casa estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, tá? Que ajuda muito a gente aqui do canal. Vou diminuir mais um pouquinho. 3.0. Mais uma vez. E se você também não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E seja bem-vindo. Eu cortei a linha. Quer dizer, a linha não cortou. Ela não obedeceu. Ah, cortou sim, gente. Olha, estou falando demais, né? Desculpa, sim. Para terminar, vamos fazer os buraquinhos da frente. Sabe o que eu acho? Que não precisa nem tirar daqui, né? Não precisa nem cortar a linha. É só chegar para frente e fazer a outra esprega do botão da frente, né? Não precisa nem cortar. Pronto, gente. Certinho. Pronto, pessoal. Só cortar o excesso de linha, né? Que fica embaixo. E veja como é muito fácil pregar botão na máquina da Singe eletrônica. Eu achei que o ponto não fica reforçado uma vez só, né? Tem que fazer duas ou três vezes, né? Para o ponto ficar bem reforçado. Aí o botão fica bem pregado e não vai soltar. Tá bom, pessoal? Então é isso, minha gente. Eu só queria mostrar para vocês como é fácil pregar botão na máquina da Singe, do modelo Heavy Duty. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e seja bem-vindo. Que eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.